Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre psicologia. Nós temos trabalhado o behaviorismo e temos considerado a questão dos esquemas de reforçamento. Nós vimos que os esquemas de reforçamento dizem respeito aos critérios para que uma resposta, um comportamento operante, ele seja reforçado. Nós vimos que existem cinco tipos de esquemas de reforçamento principais. Existe o esquema de reforçamento contínuo e quatro esquemas de reforçamento intermitente. O esquema de reforçamento contínuo significa que uma resposta, sempre que ela é emitida, ela é reforçada. Os esquemas de reforçamento intermitentes, eles significam que a resposta não é reforçada continuamente, que existem respostas que são reforçadas, outras não. E aí existem quatro tipos de esquemas de reforçamento intermitente, dois de razão e dois de intervalo. Os esquemas de reforçamento intermitente de razão são aqueles nos quais uma resposta, para ela ser reforçada, ela obedece um critério relacionado ao número de vezes que essa resposta é emitida. Os esquemas de reforçamento intermitente de intervalo, eles obedecem um critério relacionado ao tempo e não ao número de respostas. E aí existe um esquema de reforçamento de razão fixa e razão variada, existem um esquema de reforçamento de intervalo fixo e de intervalo variado. Nós já vimos que o esquema de reforçamento de razão fixa é aquele que obedece a um número específico fixo de respostas. Então, por exemplo, às vezes, determinado comportamento operante vai ser reforçado a cada cinco respostas. O esquema de reforçamento de razão variada, ele obedece um critério de um número de respostas que não é fixo. Então, às vezes, vai ser três, quatro respostas, cinco, duas, uma, quatro, seis, sete, então esse número vai variando. E aí nós temos os esquemas de reforçamento de intervalo, e hoje nós vamos estar considerando os esquemas de reforçamento de intervalo fixo. Eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Nos esquemas de reforçamento de intervalo, o número de respostas não é relevante. Então, diferente dos esquemas de razão, no esquema de razão tanto fixa quanto variada, o que importa é o número de respostas. Já nos esquemas de intervalo, o que importa é o intervalo, o tempo, e basta apenas uma resposta para a obtenção do reforçador. Então, o número de respostas não é importante. O que importa é você dar a resposta no momento certo. Então, se você der uma resposta e ela acontecer no momento certo, ela vai ser reforçada. E aí o que importa é o tempo decorrido desde o último reforçador. Então, o principal determinante de uma nova resposta ser ou não reforçada no esquema de intervalo é o tempo decorrido desde o último reforçador. E aí nós vamos ter os esquemas de reforçamento de intervalo fixo e os esquemas de reforçamento de intervalo variado. Hoje vamos considerar especificamente o esquema de reforçamento de intervalo fixo. No esquema de reforçamento de intervalo fixo, o requisito para que uma resposta seja reforçada é o tempo decorrido desde o último reforçamento. E esse tempo é fixo, é um período fixo. Então, o período entre o último reforçador e a disponibilidade do próximo reforçador é sempre o mesmo para todos os reforçamentos. Por exemplo, uma resposta vai ser reforçada de uma e uma hora. É um exemplo de um esquema de reforçamento de intervalo fixo. Por isso, a gente chama ele de intervalo fixo. Ou seja, os reforçadores estarão disponíveis depois de transcorridos os intervalos fixos desde o último reforçador. Desde o último reforçador. Então, vamos aqui considerar alguns exemplos. Vamos supor que eu quero assistir o programa da Fátima Bernardes. O programa da Fátima Bernardes passa de... Sempre às 5 horas da manhã, né? Então, se a gente for contar das 5 horas da manhã até... Vamos supor que passe das 5 horas às 6 horas. Então, para eu conseguir assistir, eu preciso ligar a TV às 5 horas ou um pouco depois, ainda dá para assistir. Mas, é... Então, quer dizer que mais ou menos a cada 11 horas, vamos colocar assim... Na verdade, a cada 23 horas, né? Porque vai dar a volta para o próximo dia. Para eu conseguir ver o programa da Fátima Bernardes novo, existe um tempo fixo. Vamos supor que 23 horas transcorridos desde o fim do programa até o início do novo programa. Então, começa o programa, 7 horas da manhã, passa uma hora, 8 horas da manhã, o programa termina. Das 8 horas desse dia até as 8 horas do dia seguinte, é o tempo que vai transcorrer do último reforçador até o próximo reforçador. Então, vão transcorrer-se 23 horas até que eu possa ligar a TV de novo e assistir o programa da Fátima Bernardes. Se eu ligar a TV no interim, dentro dessas 23 horas, meu comportamento não vai ser reforçado, porque o programa da Fátima Bernardes não vai estar passando às 11 horas, às 12 horas, às 3 da tarde, às 4 da tarde, à meia-noite, às 3 da manhã. Só quando chegar às 7 horas da manhã de novo, vamos supor que o programa da Fátima Bernardes acontecesse das 7 às 8 da manhã, que eu vou poder ligar a TV. Então, existe um intervalo fixo. E esse intervalo não muda, né? Porque o programa da Fátima Bernardes sempre começa nesse horário. Então, de 23 e 23 horas, o programa da Fátima Bernardes acontece e é só nesse momento exato que eu posso ligar a TV e ver o programa dela. Um outro exemplo, a gente pode imaginar uma criança que ela sempre pede dinheiro para o pai para sair. E aí o pai combinou com o filho o seguinte, olha, vamos colocar que o filho é adolescente, né? Olha, você pode sair, mas você só vai sair aos sábados. Eu vou te dar dinheiro para sair só aos sábados. Então, não adianta me pedir dinheiro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no domingo. Eu só vou te dar dinheiro para você sair com seus amigos em dia de sábado. Então, para você receber esse reforçador do seu pai, o dinheiro para sair com seus amigos, você tem que esperar passar uma semana. Ou passar, no caso, é, passar uma semana. Então, a cada reforçador, você precisa esperar para o próximo reforçador uma semana. Então, não adianta você pedir dinheiro para o seu pai na terça, na quinta, na sexta-feira, para a sua resposta ser reforçada. Ela precisa ser emitida no sábado. Então, há um intervalo fixo, transcorrido, de um reforçador para o outro. Outro exemplo que a gente poderia pensar é da pessoa que vai pegar o ônibus. Então, vamos supor que eu moro num bairro em que o ônibus passa de meia em meia hora. Então, para eu pegar o ônibus, vamos supor, o ônibus passa uma hora da tarde, uma e meia, duas horas, duas e meia, três horas, três e meia, quatro horas, quatro e meia. Então, para eu pegar o ônibus, existe um momento específico para eu conseguir pegar esse ônibus. Eu não conseguirei pegar o ônibus a 11h15. Eu não conseguirei pegar o ônibus às 3h45. Para eu conseguir pegar o ônibus, eu preciso estar no ponto para pegar o ônibus nesse horário fixo determinado que obedece a essa passagem de tempo que não varia. Uma coisa que é importante de ser dita é que, embora o reforçador não esteja ligado ao número de respostas, para que o reforçamento aconteça, a resposta precisa ser emitida no momento certo. Então, por exemplo, por mais que o pai tenha combinado com o filho de dar dinheiro para ele aos sábados, se o filho não pedir o dinheiro, o pai não vai dar. Então, a resposta precisa ser emitida no momento certo. Agora, nós vamos considerar algumas consequências relacionadas ao esquema de reforçamento de intervalo variado, quer dizer, de intervalo fixo. Ou seja, quais são as consequências desse esquema de reforçamento para o comportamento. E aí a gente pode entender que o esquema de reforçamento intermitente de intervalo fixo, ele produz as menores taxas de respostas. Essa é a característica desse esquema de reforçamento. Ele é o esquema de reforçamento que produz as menores taxas de respostas. Então, por exemplo, diferente do esquema de reforçamento de razão variada, que é o esquema de reforçamento que produz o maior número de respostas, o esquema de reforçamento de intervalo fixo é o que produz o menor número de respostas. Isso por duas razões. Primeiro, porque não é exigido um número de respostas para a obtenção do reforço. Ou seja, não faz diferença responder muito ou pouco. E sim no momento certo. Então, não importa o número de respostas. Importa você dar a única resposta no momento certo. Por isso que esse esquema de reforçamento não produz muitas respostas. Porque o que importa é dar uma única resposta no momento certo. E o segundo motivo é que o esquema de reforçamento de intervalo fixo produz as maiores pausas após o reforçamento. Uma vez que a discriminação temporal entre o reforçamento e o não reforçamento é facilitada pela regularidade das durações dos intervalos entre reforçamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois que você emite a resposta, você sabe que para a sua próxima resposta ser reforçada, será preciso esperar um intervalo fixo de tempo exato. Então, há uma regularidade fixa entre a resposta reforçada e a próxima resposta reforçada. Então, por exemplo, o filho do pai que está pedindo dinheiro para o pai e ele sabe que ele só pode pedir esse dinheiro aos sábados. Então, ele vai precisar esperar até o próximo sábado para pedir dinheiro ao pai novamente. Então, ele sabe que depois de pedir dinheiro no sábado, não adianta ele pedir na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no domingo. Então, ele vai ter que esperar até o próximo reforçamento. E aí, isso significa, então, que ele terá uma baixa taxa de respostas, um baixo número de respostas até o próximo reforçamento, já que ele terá que esperar. Então, esse é o esquema de reforçamento que produz o menor número de respostas. Existe um efeito chamado de efeito escalope que acontece não muito com os seres humanos, mas acontece mais nos experimentos com animais, que é um efeito que acontece mais ou menos assim. que é um padrão característico. Como vai acontecer mais ou menos o seguinte, como o reforço depende do tempo, que será sempre o mesmo, é fácil para aquele organismo discriminar que não vai ter o próximo reforçador logo depois da resposta. Portanto, o padrão característico do esquema de reforçamento de intervalo fixo envolve longas pausas após o reforço, como um início lento no responder e um aumento gradual na taxa de resposta que está máxima no momento da próxima disponibilidade de reforço. Vou explicar o que é isso. Vamos pensar no experimento com o ratinho. O ratinho está ali dentro da caixa de Skinner, o ratinho, e ele sabe que para ele conseguir alimento ele precisa esperar um tempo. Então, vamos supor que a caixinha só vai dar alimento para ele de meia em meia hora. Então, vamos supor, ele bateu na caixinha, recebeu a comida às uma hora da tarde. Agora é só uma e meia que vai ter comida de novo. Então, depois que ele apertou a barra e recebeu o alimento, ele vai parar de responder. E quando estiver chegando perto da uma e meia, então ali para as uma e vinte, uma e vinte e cinco, ele vai começar a apertar a barrinha muito até receber o alimento. Por que isso acontece? Porque o rato não tem um relógio. Então, ele não tem como falar assim, nossa, deu uma e meia certinha. Agora, nesse exato minuto que eu apertar a barra eu vou receber a comida. Não, o ratinho tem uma noção vaga de quando está chegando o próximo da hora. E quando ele começa a ter aquela noção de que está chegando próximo da hora, ele começa a apertar a barra muito. Então, ele vai acelerar a sua resposta quando estiver chegando perto da hora. E a gente chama isso de efeito escalope ou escalope. Escalope é fact. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar do último esquema de reforçamento, que é o esquema de reforçamento de intervalo variado. E esse também, no próximo vídeo, será o último vídeo da parte de behaviorismo. Depois nós vamos passar para a psicologia cognitiva. até mais.